O sinal 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 Um minutinho que eu vou buscar elas na cozinha O sinal O sinal O sinal O sinal O sinal O sinal Nada de tatumos nem deixá-las cair Eu quero que se peca Nem um pedacinho Pode deixar Eu não vou deixar que se peca Nem um pedacinho Agora não vale A gente não assomenta O chapadão é pra cá, o chapadão é pra lá, é que eu não conheço nem o Guarabiranga, eu não sei, pra outro lado é a cachoeira, tem um chapadão. Esposto! Esposto! Acorde, meu Deus! Eu trouxe uma surpresa pra vocês!